Uma profeta nos chamou uma vez e uma profeta nos disse Josué Leon, o diabo vai matar você em um dia 6, você e a sua esposa Nós começamos a orar por todos os dias 6, os dias 6 e os dias 6 de cada mês Era uma luta espiritual extraordinária Então uma vez nós e eu fomos a Nova Jersey para ministrar uma escola de evangelismo e missões E quando nós sentamos no avião em Los Angeles para ir a Nova Jersey Nós lembramos que era o dia 6 de junho O número do voo era 6 e era o mês 6, porque junho é 6, 666 O avião estava correndo na pista O avião estava a ponto de levantar e estava correndo na pista E nós lembramos a profecia desta mulher de Deus em El Salvador Damares e eu tomamos nossas mãos A Damares fez uma oração extraordinária Minha esposa é uma grande mulher de Deus Agora na Noruega quando nós pregamos lá Na semana passada em Christensen e Oslo Ela pregou as irmãs da Noruega Deus a usou grandemente Ela é filha de um grande homem de Deus Um pastor que já passou a estar com o Senhor Deixa eu lhe dizer, meu amigo Damares orou e disse, Senhor Jesus O sangue de Cristo está sobre este avião O sangue de Cristo está sobre as nossas vidas O sangue de Jesus está aqui Se esse é o dia que o diabo planejou destruir-nos Que pare este avião Veja, o avião estava correndo na pista para subir Você sabe que ele corre e ele sobe a uma velocidade incrível Eram os 747 que refazeram esse cara em Nova York para ir a Londres Oh, my friend E começamos a orar e tomamos as mãos E oramos agora mesmo Senhor, se esse avião vai de cair e o diabo nos irá matar Pelo sangue de Jesus E pelo nome de Jesus Que este avião pare Oh, my friend Meu amigo Josué do Antigo Testamento parou O sol e a lua Nós paramos um avião Oh, a poder no sangue Josué disse, sol detente em Gabão É tua lua no vale de Agenau My friend Aquele avião começou a tremer Ele colocou os freios, o piloto E o avião começou E começou a parar E começou a parar E começou a parar E começou a parar E começou a tremer Tremer Estava terminando a linha Estava terminando já A pista do avião Colocaram a rede Porque quando termina em Los Angeles A pista é o mar Colocaram a rede final E nós clamamos O sangue de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus My friend Esse avião foi parando Parando, parando, parando Parando, parando Foi até a rede E parou, parou No fim da pista Oh, Deus é poder Deus colocou os seus anjos E disse Ninguém pode tocar Aos meus servos Ninguém pode tocar Aos meus ungidos Ninguém pode tocar Na igreja de Fortaleza Ninguém pode tocar Aos pastores de Fortaleza Porque há poder no sangue de Jesus Aleluia Oh, my friend Eu nunca tenho visto Deus perder O piloto parou e disse O piloto parou e disse Algo está errado Duas horas depois Esquebrou uma peça Hidráulica Que somente se pode ver Pelo raio laser E disse Senhores, senhores passageiros Se nós estivéssemos no ar Se esse avião Tivesse decolado Nós tivéssemos caído Em menos de 14 minutos Eu disse Diabo Você perdeu Uma vez mais Diabo Você perdeu Uma vez mais Você perdeu Jerusalém Oh, há uma unção aqui Oh, 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 oh Há um poder aqui Fortaleza Oh, my friend Há uma unção aqui Neste lugar O sangue está pairado aqui Os anjos estão aqui O céu está aqui Fortaleza Será para Jesus Fortaleza Será para Jesus Segundo lugar A Bíblia diz Mas não a puderam tomar Não a puderam tomar O diabo tratará De todas as maneiras Que ele pode Para destruir você Seu chamado E a igreja Você que está aqui Não conhece O Senhor Jesus Você que está aqui Você pode entregar O teu coração A Jesus E nascer de novo Você pode vir E humilhar O seu coração E a sua vida E você pode dizer Senhor Eu quero Nascer de novo Não a puderam tomar O diabo não vai destruir A sua vida Nesta noite O diabo não vai destruir A tua família Nesta noite O diabo não vai destruir Os teus filhos Nesta noite Porque o sangue de Jesus É contra ti Diabo Porque o sangue de Jesus É contra ti Diabo Terceiro lugar Diz que a Síria Tinha se confederado Com Efraim E se estremeceu O coração de Acas E de todo o povo O diabo tem se confederado Tem unido Juntado forças massivas Conta um ataque massivo Contra o reino de Deus Mas Deus disse Acas Não temas Você não deve temer O seu inimigo Você não deve temê-lo Nunca Damas e eu Estávamos no Panamá Os satanistas disseram Nós vamos destruir A sua cruzada Irion O doutor Hermes Espino Me chamou e disse Doutor Irion Doutor Irion Os satanistas estão aqui Para destruir A cruzada Eu disse Não há problema Quando há oposição É porque Deus vai abençoar Quando há oposição É porque Deus vai quebrar O poder do diabo Quando chegamos no Panamá Vou cercar o carro Cuidado E uma série de coisas Não preciso de ninguém Eu não preciso de guarda-costas Guarda-costas é o amigo Que está lá em Roma Eu venho no sangue de Jesus E eu venho pelo poder Do nome de Jesus E pelo sangue de Jesus Meu amigo Os satanistas nos ameaçaram Durante toda a semana Toda a semana No último dia O diretor nacional Do satanismo Me chamou ao hotel E disse Você é Josué Irion Diz Sou Ele disse Eu quero ver Que você estará lá Essa manhã Quando termina a cruzada Diz Eu vou estar Então eu me dei conta De quem estava falando E ele me disse Você não tem medo de mim Eu disse Eu não tenho medo de ti Eu não tenho medo de ninguém Mas você Deve ter medo de mim Porque o que está dentro de mim É maior do que aquele Que está dentro de você Você Deve ter medo de mim Quando chegamos na cruzada Os diáconos estavam Apavorados Havia seis satanistas Um em cada esquina E dois no meio Um em cada canto E dois no meio E disse o diácono E um que está lá No meio Tem uma voz assim Ronca Ele disse Esse é Vamos ver Então eu cheguei a ele E eu disse Você quis falar comigo Aqui eu estou Ele inclinou a cabeça E eu coloquei o dedo No seu queixo E disse Você olha os meus olhos Quando eu falo contigo Vim dizer Em nome de Jesus Que eu não tenho medo de você Quando eu disse Em nome de Jesus Pum Caiu da cadeira Eu disse O que aconteceu Nem entramos no rim Para lutar Você já está caindo Ele tinha um jáquer Uma camisa Um jáquer Uma japonha Dizia Death to Christianity Morte ao cristianismo Eu lhe disse Apontei nos seus olhos E disse Eu lhe proíbo No nome de Jesus E pelo Sangue de Jesus Quando eu disse O sangue de Jesus Ele disse Não Quando eu subi A plataforma Deus lhe disse Fale Josué Algumas palavras Sobre o sangue Fale algumas palavras Do poder Do meu sangue Quando pregamos a palavra Aquele homem Quando terminou E fez o apelo Houve um grito horrível Um grito Ropilante Ele se levantou E ele veio E vestiu contra o púlpito E ele gritou Terrivelmente Não O chefe dos satanistas Não quero mais ao diabo Eu quero a Jesus Aleluia Eu quero a Jesus Aleluia Eu quero a Jesus Aleluia 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 Esse estádio está cheio Da presença do Senhor Esse estádio está cheio Da presença do Senhor Esse estádio está cheio Da glória de Deus Acontecerá coisas tremendas Aqui esta noite Quanto lugar Acás O Senhor lhe disse Sai ao encontro De Acás E diga a ele Deus disse a Isaías Não tenha medo Eu estou contigo Onde queres Que você vá Eu estou contigo Em qualquer lugar Em qualquer terreno Nós temos pregado Esta palavra Em 55 países Em todos os continentes Desde o Chile Até o Alasca Desde o Japão Até a Espanha Deus nunca perdeu Deus nunca perdeu